Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou o Ludmila Gadotti. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL. E o que está na Ordem do Dia é o incentivo à compostagem. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, o que é preciso fazer para incentivar essa prática aqui em Santa Catarina? Então, primeiro, que a prática da compostagem pode acontecer em diferentes níveis. Pode ser na nossa casa, pode ser numa escola, pode ser num departamento público, pode ser numa prefeitura, pode ser num bairro, pode ser numa empresa. Então, para incentivar essa prática, a gente apresentou um projeto de lei para instituir uma política estadual de incentivo à compostagem. E esse projeto de lei está tramitando aqui na Assembleia Legislativa e ele busca valorizar também as práticas, as boas práticas que os municípios e também as empresas podem fazer, além de tornar uma ação obrigatória dentro dos equipamentos públicos, como as escolas, os hospitais, especialmente da administração direta do Estado de Santa Catarina. Então, com essa lei, a gente busca aumentar a nossa capacidade de proteção ambiental e também de ciclagem dos nutrientes desses resíduos orgânicos, transformando em adubo para a agricultura ou para as práticas de horta e jardinagem. Deputado, nem todo mundo conhece esse conceito de compostagem. Se a gente for resumir em poucas palavras, o que é a compostagem? Olha, é uma coisa que é da principal essência da vida, que é transformar resíduos orgânicos, que é restos de comida, cascas de folhas, cascas de frutas, folhas de árvores, podas de árvores, resíduos de quando a gente roça um jardim. Então, todos esses resíduos são resíduos orgânicos. Através da compostagem, que é uma atividade microbiológica, que micro-organismos, bactérias, fungos e macro-organismos, como centopeias, minhocas, transformam essa matéria orgânica em composto orgânico, que tem cheiro de terra e que é como se fosse aquela terrinha preta da floresta. Então, essa transformação pode ser feita de diversos métodos. Tem uma diversidade enorme de métodos. Tem métodos mais acelerados, mais lentos, métodos indoor, métodos que são sem precisar de cobertura. Então, todos esses métodos fazem esse processo, que é transformar restos de comida, resíduos de origem vegetal e animal em composto orgânico. E como essa compostagem pode beneficiar o meio ambiente? Então, essa compostagem, primeiro, os municípios das cidades catarinenses, eles gastam muito dinheiro com aterro sanitário, ou com destinação adequada dos resíduos. E o resíduo orgânico, ele é um resíduo que não é amigo do aterro sanitário. É um resíduo que não deveria ir para o aterro sanitário. O resíduo orgânico, o melhor fim dele é transformar ele em adubo orgânico. Porque ali tem micro e macro nutrientes. Nós temos carbono, nitrogênio, fósforo, cromo, libidênio, níquel, todos os nutrientes que as plantas precisam e os micro-organismos que o solo precisa. Então, a compostagem, ela é essa estratégia de transformar aquilo que era um problema, que os municípios gastam um dinheirão para enterrar ou para mandar para um aterro sanitário, que às vezes fica quilômetros e quilômetros distante, em aquela matéria em adubo orgânico. Então, ele faz a ciclagem desses nutrientes. Então, ambientalmente, é muito adequado. E mais adequado ainda quando tu pensa em estratégias descentralizadas. Então, eu fui vereador em Florianópolis e a gente aprovou a lei da compostagem que está em aplicação no município. E a lei da compostagem do município de Florianópolis, ela incentiva a compostagem doméstica, por exemplo. Aqui no nosso gabinete, no gabinete 26 da Assembleia Legislativa, nós temos uma composteira que os servidores do gabinete, quando terminam uma marmita, quando fazem um chimarrão, o próprio resíduo do café, tudo aquilo vai para uma composteira que fica dentro do gabinete. É como se fosse uma casa. Então, a gente pode ter essa estratégia da composteira doméstica, pode ter a compostagem da comunidade, viagem num bairro, né? Eu moro num bairro, no sul da ilha, onde no Campeste nós temos uma composteira comunitária. Tem programas como a Revolução dos Baldinhos, na região continental de Florianópolis, que tem uma compostagem que a comunidade, uma comunidade periferia, recolhe resíduo orgânico e trabalha levando para essa compostagem. E mais nós temos experiências no Estado, como prefeituras, como Campos Novos, Angelina, que tem centrais de compostagem de todo o município, né? Nós temos algumas unidades penais penitenciárias que já tem programas de compostagem em Santa Catarina. Nós temos escola, nós temos uma escola Lixo Zero em São José, uma escola estadual, que faz toda a compostagem do seu resíduo orgânico. E nós temos empresas hoje que vivem disso. Então, nós temos hoje um ecossistema muito adequado em Santa Catarina. E com a lei estadual, ela tramitando, sendo aprovada, ela vai criar mecanismos de incentivo a essas práticas. Então, com certeza, a compostagem é uma excelente saída e solução ambientalmente adequada e, mais do que isso, economicamente viável. Muito bem, deputado Marcos José de Abreu. Marquito, pessoal, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Ardem do Dia, podcast de entrevistas do Jogo Rápido da LESC. São só cinco minutinhos. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço e espero que a nossa iniciativa aqui também incentive toda a população catarinense em optar por essa prática da compostagem. Lembrando que este programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da LESC. Siga-nos acompanhando e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho